A Marvada Pinga No copo, bebo na tigela Bebo temperada, cincalco e canela Seja em qualquer tempo Vai pingar na goela Venho da cidade, já venho cantando Lá de um garrafão que venho chupando Venho pro caminho, venho tropicando Estou chegando no barranco, venho candeciando No lugar que eu caio, já fico roncando Não largo da pinga, nem que eu tome fisco É de inclinação, eu acho bonito Com o cheiro da pinga, fico meia frito Bebo uma garrafa e já quero um rito Já fico babando, frio, dois esprit Bebo e lá